Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da barroa Espirro lança, quem tá afim de nada Espirro lança, cachorra da barroa Espirro lança, quem tá afim de nada Espirro lança, quem tá afim de nada Espirro lança, cachorra da barroa Espirro lança, cachorra da barroa E se a Didi Serpinha o moleque é boladão A putaria tá presente, e o nome dela é Didi Serpinha Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da barroa Espirro lança, quem tá afim de nada Espirro lança, cachorra da barroa Espirro lança, quem tá afim de nada Espirro lança, cachorra da barroa Espirro lança, quem tá afim de nada Espirro lança, cachorra da barroa E se a Didi Serpinha o moleque é boladão A putaria tá presente, e o nome dela é Didi Serpinha Tá ligado Tá ligado Tá ligado Obrigado.